Quando você pega uma doença infecciosa, o que você faz? Você vai no médico, né? Você procura um médico, para o médico te ajudar a curar, não é isso? Aí ele te dá o remédio para você aplicar, não é isso? Você está preocupada em estudar como que é a doença, estudar o vírus, estudar como ele se reproduz, como ele age no organismo, que célula que ele afeta. Você não faz isso. Você quer tomar o remédio. Você não quer estudar o vírus, você não quer estudar a doença. Você não quer nada disso, você quer tomar o remédio. Então eu te pergunto, qual a lógica de ficar estudando minuciosamente cada manifestação da doença mental e emocional? O engraçado é que estava acontecendo isso comigo agora de manhã, porque veio umas coisas e aí a única coisa que veio mesmo foi a entrega. Como você faz com o médico. É, entreguei na mão, aquela coisa, humildemente rogamos a ele que nos tirasse as imperfeições. Então, o que interessa é o remédio. Depois que você se curou, você pode até olhar com mais propriedade essa doença. Sim, você vai pesquisar, óbvio. Isso foi uma coisa crônica, né? Certo. Para tentar alertar o outro. Mas o que interessa, eu vou dar um outro exemplo. Você está se afogando, você vai querer parar para estudar como é que você está se afogando, porque que você afoga, como funciona o processo de estar se afogando. Você vai querer a boia. Não tem pensamento na hora. Certo, isso aqui é a boia. Ora, depois que você sair dali, você pode até estudar isso para se precaver. Você só quer se salvar, porque eu já tive duas situações assim de quase me afogar. Então, veja, qual a lógica de a gente ficar esmuçando cada detalhe da mente. Cada ponto, cada defeito de caráter. Ficar indo lá no passado, buscar, basculhar, o que aconteceu, por que aconteceu. Porque aí, quando a gente faz isso, a gente acaba, inclusive, intensificando o poder da crença na limitação nossa. Porque você se identifica como sendo essa mente ainda. Certo? Essa mente condicionada. Agora, se você vira e fala, a doença é a mente condicionada. Ponto. É fato. É fato. Ó, isso é sarampo. Tá. Você não precisa estudar o sarampo inteiro. Você viu ali os... Você viu alguns... Você não... Você não precisa estudar o sarampo. Você já viu ali algumas características e pronto. O que interessa é tomar o remédio. Então, a mesma coisa. Qual que é o... O que você não pode fazer para recair da doença? As coisas que você vai ter que ver, você vai ver essas coisas. Qual que é o remédio? O remédio seria um contato consciente com uma dimensão do ser não condicionada. Certo? Você pode chamar de Deus. Você pode chamar do nome que lhe convém. Que seja mais agradável a você. Se entrar em contato com esse remédio, esse remédio desfaz a doença instantaneamente. Então, é daí que eu começo a olhar que há uma lógica no que esses mestres do Advaita falam. Porque o ego esclarecimento, que é esse trabalho de base, a única coisa que ele está fazendo é limpar a lógica e a razão e deixar a lógica e a razão com a informação de todo esse processo do mental. Legal, você vai ter uma informação interessante para você passar para o outro também esse conhecimento. Mas enquanto você está passando esse conhecimento, você não está passando o conhecimento da natureza exata não doente dele. Então, ele fica no investimento do estudo da parte não saudável. Dedicando tempo e energia para o estudo da parte não saudável. E aí, se não tomar cuidado, vai dando poder cada vez mais para essa parte não saudável. Chega um momento que parece que só existe aquilo, não tem outra coisa. Então, por exemplo, o que me ocorre aqui é, não é você, não seria você ficar falando da parte incondicionada do ser. Mas sim falar qual é a prática que poderia levar você ao conhecimento, à experiência, à vivência direta dessa natureza exata que é você. Então, qual que é a prática pela qual o ser humano poderia, poderia não, pode ter revelada a realidade dessa realidade única, percebe? Então, eu acho que é mais ou menos isso que o pessoal fala, olha, você não é isso. Que é o que o Adivai também está falando, olha, vai vendo o que você não é, para descobrir o que você é. Você não é essa mente com a qual você está identificado. Você insiste em acreditar que você é Mr. Anderson. E eu estou falando para você que você é Neil. Em outras palavras, você insiste em acreditar que você é essa limitada mente condicionada, egoísta, egocêntrica, calculista, interesseira, incapaz de amar. Você insiste em acreditar nisso e insiste com essa ferramenta que você acredita ser, achar respostas para superar esse estado de ser irreal que você acredita ser real. E eu estou falando, olha, você é Deus. Você tem todas as atividades e as qualidades divinas em potencial em você. Mas aí você não acredita. Eu não acredito. Então, como eu não acredito nisso, eu não vou investir em nenhuma atividade, em nenhum estudo que aponte para isso. Porque eu estou condicionado a acreditar nesse esforço da testa, da lógica, da razão, do intelecto. Lógico que eu posso trabalhar muito tempo, que é o que ocorreu conosco. Nós fizemos todo esse tempo aqui, foi um trabalho de ego esclarecimento. O intelecto. Esse intelecto foi ficando afiado, cada vez mais afiado. A lógica, a razão foi ficando cada vez mais afiada. Foi dando condições cada vez mais viver com mais profundidade. Mas também chega um ponto em que esse intelecto vê, olha, eu por mim mesmo nada sou. Eu não consigo sair daqui. Eu não consigo entrar nesse estado de uma consciência além tempo e espaço, além terceira dimensão. Eu não consigo esse estado que já foi vivenciado. E o intelecto tenta pegar só uma fagulha da memória daquilo. Fica só com uma fagulha da memória. Não fica nem com a experiência integral da coisa. E tenta repetir isso pelo próprio esforço. Só que se esse intelecto, essa lógica, essa razão, ela foi realmente depurada, ela percebe que ela, por ela mesma, ela vai ter que silenciar. O movimento desse intelecto, dessa lógica, dessa razão, vai ter que silenciar. O intelecto, a lógica e a razão não vai saber o que é amor. O intelecto, a lógica e a razão não vai saber o que é liberdade. O que não está na dimensão dele. Não vai saber o que é felicidade. Então ele tem que cessar o esforço dele. E ficar só realmente no estado de receptividade. Sem esforço também. Sem esforço também. Tem que ser um processo lógico e racional também. Tem que ser natural. Tem que ser o contrário. Tem que ser fruto de uma rendição desse próprio intelecto, dessa lógica, dessa razão. Esse intelecto, dessa lógica, dessa razão, precisa ter uma rendição de que, meu, eu, por mim, não consigo transcender isso. Eu desisto. Vamos ver o que a vida, se a vida pode me apresentar em um estado de ser diferenciado. Além disto, até onde eu cheguei. É, porque hoje eu vejo, assim, pra mim, uma que, assim, com todo esse material que a gente já viu e que está apresentando aí pro pessoal, que tem no blog, pensar e tal, pra mim, eu vejo que é totalmente desnecessário a pessoa ficar chafurdada ali, tentando saber porquê. E aí fica naquela frase bem simples que o próprio Grover falou, né? Que não adianta saber porquê, tem que consertar, é só isso, né? Mas que tem que ter uma ação além daquilo. Então, mas aí a nossa descrença, a descrença do intelecto. É, então. O intelecto, a lógica, a razão, só acredita no esforço próprio. Não, então. Ele não acredita na... A gente vai precisar de um mecânico, pra trocar o pneu. Ele não acredita na ação da graça. É. Ele não acredita na ação do espírito. Porque a lógica, a razão, o intelecto, está condicionado ao corpo. Está condicionado à matéria. É. Ele não acessa a dimensão do espírito. Tanto que ele não consegue gravar, captar, quando há uma manifestação integral do espírito. Que são essas experiências religiosas. É. Ele não consegue abarcar aquilo. Então, a problemática que eu vejo é, quando nós recebemos uma informação nos neuróticos anônimos, A própria, a própria irmandade de neuróticos anônimos não entendeu realmente a mensagem. A mensagem é mesmo. Só uma experiência direta. Tanto que os passos lá espirituais, agentes passos espirituais. Pra poder transcender aquilo lá. Tem um capítulo do livro Marrom que fala sobre isso. Ninguém se recupera de ser uma experiência religiosa. Então, o que acontece? Eu vejo que nós mesmos investimos tanto tempo por não pôr fé, não ter crença no poder do espírito. Na realidade do espírito. Na realidade da graça. Na realidade da consciência. No início, você acaba com todos esses estudos, você acaba ficando cético. Uma que você mata aquele Deus que você tinha. Aí, aquele processo e tal, por falta de, sei lá, talvez alguém tivesse falado isso antes, né? No meio do caminho, que a gente tivesse encontrado. Mas, teve até que falou, mas não estava preparado pra aquilo, sei lá. Mas, o fato é que, principalmente com as leituras do carro, vem aquela coisa cética mesmo. O observador ácido que você mata a Deus e fica sem nada. Mas, não é à toa que depois vem, a gente recebeu a informação da divaita, né? Não é à toa que veio, quando a gente estava no momento ali do carro, veio o material, a divaita. Que é pra fechar a mesma coisa. Que é pra dizer que somente algo superior a esse movimento mental pode tirar a gente desse marasmo, desse carrossel que gira, 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 e daí a gente não consegue parar e não consegue sair dele ali. Seria mais ou menos assim, né? A mesma coisa, como o pessoal é cético na questão de você falar, olha, você tem esses homens e mulheres que falam na possibilidade da arte de curar pelo espírito, certo? O cara está com uma doença física, se você falar pra ele que a consciência dele tem condições, ele não vai acreditar nisso. A ciência mesmo não vai acreditar nisso. Porque a ciência trabalha só com a lógica, com a razão, com espaço e tempo. Que ela pensa ser um avanço da ciência, o que é um avanço da ciência? É um avanço no espaço e no tempo. E até onde ela avança, quando ela chegou no ponto de avanço, esse avanço já está atrasado. Certo? Se você falar na questão da cura pelo espírito, a própria ciência não vai acreditar. Então, um ser humano que é egoísta, que só funciona de forma racional, cartesiana ali, de forma condicionada, ele nunca vai acreditar. Ele vai acreditar só no esforço. Ele vai acreditar só na lógica. Então, qualquer um que falar qualquer coisa numa abordagem do espírito, da graça, ele vai recusar. Porque ele está condicionado só a isso. Então, de certo ponto, vai funcionar pra ele. Se ele tiver ferramentas, como ferramenta tipo Krishnamurti Osho, é óbvio que a lógica e a razão dele vai ser levada e depurada. Sim. Sem dúvida. Porque é necessário também isso. Mas ele vai chegar a um ponto como nós chegamos. Assim, meu, tudo bem, e agora? Intelectualmente sabendo que somente algo maior pode sair, a gente sabe faz tempo, né? Há uma percepção, com tudo isso que foi visto, eu não sei o que é liberdade, felicidade e amor. Ah, eu já sei hoje como não roubar, não fazer isso, não fazer aquilo. Você sabe a faceta do lado bem. É, não entregar pra uma série de coisas que antes entregaram, mas não há liberdade, que é o que ontem nós falamos. Nós deixamos de ser prisioneiro de tudo isso, mas ficamos prisioneiro do observar. Porque se perder a observação, você volta a fazer aquilo. Então você não está livre. Não. Não é um processo livre. Você está preso agora no ato de observar. É, é o que tem no momento. Há uma tensão ainda aqui. Então não há um andar livre, leve e solto. Esse andar livre, leve e solto, só se tiver essa perene consciência amorosa integrativa aí. É, você não fica naquela coisa, aí preciso ver, preciso ver, mas é uma coisa natural que está instalada, porém tenha aquela... O intelecto, a lógica e a razão não pode servorar dessa perene consciência. E o que me parece é que essa perene consciência, ela só se manifesta a partir do momento da derrota. Quando o intelecto e a lógica e a razão abrem mão, inclusive, da dependência de buscar. Não adianta buscar. Eu não vou achar isso. Tem que cessar todo o esforço mesmo. É. É, porque quando eu vejo, assim, quando chega aquele momento que foi tudo depurado, depois do trabalho de base do pensar, que foi tudo depurado, a questão mental, sabendo que a natureza exata é o pensamento, chega um momento que você fica sem nada. É como se você estivesse ali, que nem o pequeno príncipe, aquela ilhinha que ele ficava com nada em volta. É bem naquele jeito que a gente fica. Ali, como se você estivesse ali, qualquer passo você pode cair ali, fora daquilo, daquele espaçozinho ali, qualquer movimento ali você cai. Porque você fica sem nada onde se apegar. Ah, tudo bem, beleza. É sinal que um monte de dependência foi embora, um monte de coisa foi embora. Mas, para te tirar dali, é só algo do alto. Porque não tem nada de fora que possa chegar, possa vir. Não tem nada dos lados. Estou só fazendo uma maluja com aquela ilhinha do pequeno príncipe, que é uma coisinha pequenininha. Só algo de cima que vai poder te tirar dali. Simbolicamente, de cima. Porque, na verdade, está aqui mesmo, segundo a própria experiência que a gente já teve e alguns momentos de presença que a gente sabe que tem. Isso é o ensinamento de Ramana. Ele está falando assim, você não é isso que você está pensando que você é. Senta e pergunta quem é você. Só que, quando você senta com isso e tenta trabalhar esse ensinamento, que é um ensinamento espiritual, e você tenta trabalhar isso através da lógica da razão, a lógica e a razão senta e quer, pela lógica e a razão, saber qual que é a natureza exata dela, que é espírito. Ela não vai acessar isso. Não, ela não é a natureza dela. É. Como que ela vai acessar? Ela é a natureza exata do conflito. E por isso que não acaba não funcionando, porque se você ainda estiver dependendo da lógica, da crença na lógica e na razão do intelecto, essa dimensão de quem você realmente é, que é espírito, que é consciência, que é o puro ser, não vai se manifestar, porque você está fazendo um esforço pela luz. Não, de jeito nenhum. Só pela rendição dessa ferramenta, essa dimensão do que você é, pode se manifestar e trazer mais clareza para essa dimensão do intelecto da lógica e da razão. É como Jesus na cruz, né? Na hora que o Nazareno está lá, que ele fala afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Que é isso. Afasta de mim esse cálice, né? Afasta essa mente aí e seja feita a sua vontade e não a minha. Porque é o que eu vejo mesmo, é necessário saber o que tem. Como o Paul Bruton tem falado nesses textos aí, do caminho longo, caminho curto. É necessário você saber o que está aqui, como funciona o inimigo. Você tem que saber quem é o inimigo e tal. Mas não se alongar muito, não. Não fica muito tempo ali. Porque senão você vai virar o próprio inimigo. Você vai se identificar com o que acontece. E você acha que você é o inimigo. Que você é uma coisa só. Então, mas aí nós entramos de novo. É isso que eu estou questionando. Ah, você precisa ver. Ah, então eu preciso estudar o sarampo nos mínimos detalhes. Não, mas não estou falando nos mínimos detalhes. Você tem que saber que o ego está ali. Porque se você não souber que ele está ali, você não vai fazer nada. Você vai continuar achando que você... E vai ficar como está. Sim, mas você já sabe. Você já está sentindo o qual está. Não, aí já é outro momento. Você já está sentindo angústia. Mas deixar claro para quem está iniciando que é necessário saber que tem. Você já está sentindo angústia. Você já está sentindo ansiedade. Você já está sentindo medo. Você já está sentindo a vergonha. Você já está sentindo a inadequação. Você já está sentindo toda a sua limitação do estado de ser. Você já está sentindo a falta de sentido da existência. Você já está sentindo a falta de percepção de qual é o seu lugar nesse espaço e tempo. Qual é a sua real vocação. o que você tem que fazer, você já está sentindo isso você já está vendo a sua limitação tudo bem, eu viro pra você e falo tudo isso é fruto de uma mente condicionada na ideia de uma pessoa, de um ego é isso, essa é a tua doença é isso que eu acho então, aí o que eu devo lhe convidar? eu devo lhe convidar pra estudar tudo isso minuciosamente ou devo lhe convidar a cura está num contato com a sua real consciência atrás disso há um estado de ser livre desse estado de doença tanto que você não sentiu isso a sua vida inteira houve momentos da sua vida em que você não estava sentindo essa limitação que você está sentindo agora essa ansiedade, essa angústia esse medo, então é uma prova de que você sabe que dentro de você existe estado de felicidade de liberdade certo? então eu devo lhe convidar a esmiu puxar tudo isso que você está sentindo ou olhar pra uma realidade que existe aí lógico, com certeza se for isso eu devo te ajudar a criar uma imagem do que deva ser isso ou devo lhe ajudar a buscar pelas ferramentas pela qual isso possa se manifestar devo lhe ajudar devo lhe ajudar não criar uma imagem sobre o que é o ser incondicionado senão fica uma sombra ali livre do medo livre de toda a senhaca que você está sentindo certo? mas devo lhe ajudar a apontar quais são as ferramentas pela qual você pode chegar ao estado de ser aonde esse estado livre de ser se manifeste todos esses homens e mulheres de todas do zen budista do quietismo do cristianismo antigo o próprio cristianismo a quieta te sabe budismo advaita todos eles nos apontam a yoga nos aponta o que? esse contato silêncio silêncio pra ter o contato quietude meditação contemplação contemplação que é o que você menos vê inclusive dentro dos grupos de anônimos é, mas os passos sugerirem isso pera pera não interessa os passos o fato vamos trabalhar com os fatos aqui fatos você não vê ninguém dentro de um grupo de anônimos e fala assim pratique a meditação mas todo mundo fica batendo no seu pé de você fazer um inventário e geralmente quem pratica os passos espirituais é dentro daquele conceito ainda do Deus com o cajado ainda continua aquele mesmo conceito daquele Deus de pedir as coisas pessoais continua nesse como dentro de um grupo de anônimos você é incentivado o tempo todo essa questão do inventário então você se condiciona a esmiuçar as falhas do passado e fica preso lá e fica preso lá e fica preso inclusive no medo de voltar até isso dentro dos grupos de anônimos você não é incentivado a prática da meditação e da oração e da contemplação é e fique bem claro que isso daí são os próprios membros que fazem que deturcam o programa porque o programa é perfeito o programa está já dizendo que você precisa olhar para isso mas ninguém olha para isso porque é mais fácil você se condicionar de que você é doente ah eu sou doente eu sou alcoólatra eu sou isso vai continuar alimentando a dependência eu sou isso eu sou isso eu sou isso e não tem olhar não 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 você está exercendo isso a sua natureza exata não é isso a sua natureza exata é pura consciência não tem isso tem o condicionamento inclusive de você olhar que é doente e estudar com minuciosidade a doença e não olhar para a cura é você vê que acaba sendo um movimento da mente mesmo aquela coisa de manter sim tudo bem o que vai acontecer você pode ficar um grande expert da doença mas um total desconhecido da cura exatamente e é isso que você fica o máximo que você acaba ficando é um palestrante que sabe falar muito bem sobre a doença e de conceitos de cura de cura mas não sabe o que é a cura é como um fariseu é um fariseu que faz uma coisa e fala outra não tem continua um egoísta um egoísta esparecido e retido contido preso a observação ele não é livre não é livre não é livre não é livre